Fala, véi! Como vocês podem perceber, já tô aqui na minha cidade, já voltei. Hoje eu tenho basicamente duas coisas pra falar pra vocês. A primeira, as percepções que eu tive aí da Casa Maruma, que muita gente deve saber que é essa minha opinião sincera e tal. E outra coisa também, eu quero mostrar como que tá ficando a reforma, que agora, dessa vez, como eu fiquei quase cinco dias fora de casa, então mudou muita coisa, então eu fiquei surpreso com como que já tá ficando. Ah, e outra coisa também, cara, já mandei um áudio pro Coach Rubens falando da parada lá do Renato Cariani. Vamos ver o que ele vai achar disso aí. Ele não me respondeu ainda, geralmente o Coach Rubens ele é muito ocupado, ele demora às vezes a responder as coisas, mas sempre responde, sempre dá atenção pra gente. Vamos ver o que ele acha da ideia. Já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Não esquece de deixar sua opinião, seu comentário aí a respeito das coisas que estão acontecendo. Eu sempre tô lendo comentário, isso ajuda pra caramba. E outra coisa, véi, que aconteceu também que eu fiquei feliz pra caralho. O vídeo lá com o Renato Cariani foi pro En Alta. E é a primeira vez que acontece isso no meu canal, cara. Tipo assim, já tem canal aí, vai fazer quatro anos. E eu nunca fui pro En Alta, também nunca tive essa pretensão, porque meus vídeos sempre foram mais informativos e tal. Mas o sonho, cara, de todo mundo que faz YouTube, né, que faz vídeo pro YouTube, é chegar na aba En Alta. E finalmente isso aconteceu, isso nunca tinha acontecido. Vários canais, é Vitor Léz, Caio Boturo, Toguro, Brandão. Todo mundo já, Renato Cariani já conseguiu ter vídeo no En Alta, a BE TV e eu nunca tinha conseguido. Eu fiquei feliz pra caralho. Muito obrigado a você. Isso é mérito seu também, que compartilhou o vídeo, que deixou o comentário, que deu like, isso ajuda pra caralho, velho. Então sempre que você puder fazer isso, faz isso, que ajuda demais. E também tem um grupo no Telegram lá, que eu mando tudo lá antes. Às vezes eu falo qual o vídeo que vai ser antes de postar aqui no YouTube. Me segue lá no Instagram também. No Instagram sempre tem conteúdo diferenciado. É nóis. E eu ainda tenho mais uma refeição pra fazer. Cheguei hoje de viagem. E é isso aí. Aí, velho, como eu guardei macro, tem um mingauzão aqui, mano, com 60 gramas de aveia, 40 gramas de parte de amendoim. Tem até leite condensado aqui, branco. Esse preto aqui, ó, é calda zero, então não tem caloria, tá de boa. Mas tá bom pra caralho, ainda mais com a fome que eu tô. Então, vai, finalmente, eu tô fazendo meu card aqui. Como vocês podem perceber, já é outro dia. Chegando lá em casa, eu vou mostrar como é que tá ficando a obra lá. E também quero que vocês entendam um pouquinho por que que eu tô pensando, né, tô relutando. Relutando assim, né, na verdade, eu quero ir, cara. Mas vocês têm que entender que eu tenho uma vida aqui na minha cidade, né. Tem muita coisa acontecendo aqui, nova. E eu quero que vocês entendam um pouquinho disso também, pra não achar que é simplesmente pegar, chutar o balde e ir, entendeu? Eu não sou mais criança. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não tenho 18, 19 anos, igual muito do pessoal que, às vezes, vai lá pra Moção Maromba e tal, e é essa oportunidade da vida. Já tenho uma vida aqui, eu tenho 30 anos. E a mãe depende de mim, entendeu? Eu tenho que pagar as contas e tal. Então, não é tão simples assim. Eu simplesmente pegar e só pegar e ir, entendeu? Mas o comentário, cara, mais de 2 mil comentários. Tô 100% falando pra eu ir. Já até mandei um áudio pro Rubens, igual eu falei. Ainda tô aguardando a resposta do Rubens, pra ver o que ele acha. Mas vamos ver, né, velho? Então, chegando lá em casa, eu mostro a aula pra vocês. E hoje também, 11 horas da manhã, eu vou ter uma reunião lá com o meu sócio da academia. E vou falar algumas coisas pra vocês também. Já tem 42 minutos, já andei. 4 quilômetros. A academia ali. Nós vamos mudar a cara dela. Não se esquente, vai ficar muito doido. E aqui me vê? Hum, que lalata e o cabeçom. Véi, tem alguém aí que tá precisando de lavar, hein, velho? E a princesinha ali ficou linda demais. Pra quem não viu os últimos vlogs, meu primo caiu nela, aí arranhou tudo aqui, velho. É, por causa disso, teve que pintar. Já que teve que pintar, eu falei assim, ó. Ele que pagou, né, pra pintar. Aí eu falei assim, ó, vou trocar de cor, então. E tipo, minha cor favorita, velho. É vermelho. E aí, Silvio, tá ficando bonito? Aqui, ó. Como é que tá ficando, ó. Os dias que eu fiquei fora, esse aqui já cresceu pra caralho. Já colocou as pedras ali, tá vendo? Ó. Esse aqui, não sei se já tava pronto. Mas, ó. Tá ficando... Top,erson. O canal tá indo bem? 95% já. A primeira vez ele tá fazendo uma parada top, não tá, não? Eu fui esperto, sabe o que aconteceu, né? Ele falou que nunca tinha colocado. Só que aí eu confiei nele. Aí eu falei assim, eu vou aproveitar, então, que ele nunca colocou. Aí ele não vai querer cobrar o preço de pedreira ainda. Então, vamos fazer o meu termo, né, não? Já saiu do lupo, né? É, hoje. Então, bora ali na academia trocar uma ideia com o meu sócio, né, velho? Pra ver algumas mudanças e eu jogo de moto. Nós vamos mudar muita coisa aqui? Com certeza. Fica top esse negócio aqui. Então, galera, vai vendo aqui o antes. Que em breve vocês vão ver como é que vai ficar o depois. Onde leva 50 ovos, 20 reais. Eu falei que quero 90. Leva 100 por 40, hein? Deixa eu ver se compensa. Se fosse 30, era 12. É, velho. Eu não tô nem com raciocínio que eu tô com fome, mas eu acho que eu tô no lucro. Vou levar 100, então. 100 dividido, aliás, 40 dividido por 100, dá 40 centavos o ovo. E se fosse 12 dividido por 30? Mesma coisa? Que cara esperto, rapaz. Falei com você que eu não sabia? Os caras não é bobo, não, velho. Na hora que fala assim, você não pensa rápido. Mas, na verdade, eu pelo menos não saio no prejuízo, né? Ou seja, eu tenho lá mesmo. Ó, quem veio me visitar. Que isso aí, velho? Torta ou lambíssima? Ó, mano, você não fez isso comigo, não, velho? Eu tô de dieta já, velho. Danada. Mas você tá ligado que eu vou dar um jeito de encaixar isso na dieta, né? Você não é bobo? Pra quem não sabe, gente, esse aqui é o Malabra. Ele tocava comigo quando eu tinha banda de pagode. Coloca até uma fotinha aí da época que eu tocava. Pra quem não sabe, muita gente não sabe, mas eu tocava um pouquinho de cavaco, né? Tocava, não deitava. Nada. E esse cara aqui da percussão, um dos melhores caras que já tocou com a gente, velho. Véi, mas... Ah, e não sei se você sabe também, velho. Tipo, esse é meu doce favorito, mano. Então o cara tem que me conhecer bem pra saber disso. É nóis, velho. E aí, velho, curtindo a reforma? Top demais, mano. Tá massa? Eu lembro de uma vez que você me falou... Isso foi que, em 2014, 2013. A gente subiu indo pro estúdio do Ed. Você viu a BMW na rua e falou que ia comprar. Eu lembro disso até hoje. Primeira custa que eu vou comprar uma BMW. Tá aí, né? Às vezes o pessoal acha que a gente fala isso aí, tipo... Pra fazer novela. Mas o Malabra, igual você vê a prova. Na época que tá falando de estúdio aqui, quando a gente ia ensaiar ainda por causa da banda dele. Banda, velho, dá dinheiro não, velho. Banda só dá dor de cabeça, aquela porra. Ele tá de prova. Tô mentindo, Malabra. Verdade. Mano, é só dor de cabeça. E esse tipo, esse era sonho mesmo, tipo, desde sempre, mano. Não sabia como que eu ia fazer. Mas Deus abençoando aí, a gente consegue crescendo aos poucos, vagazinho, sem pisar em ninguém. E a prova é que a banda existiu mesmo. Vocês não acreditam? Olha o adesivo ali até hoje, ó. Mano, aqui, ó. Ó, cortaram minha cabeça, velho. Esse aqui sou eu. Marcão, Jordão. Quem que é esse aqui? O Vinicim. E o Mike. O Mike e o Renan. Você não tava aqui nessa foto ainda, porque essa aqui foi a primeira de todas, né? Você chegou na segunda geração. A nossa banda já teve até mais de uma geração. Foram três, né, mano? As três, quatro. As três gerações, você chegou na segunda. Você trouxe com a costa, tá ligado, hein? Beleza, tranquilo. Então, velho, aqui tem 415 reais de lâmpadas, velho. São 31 lâmpadas, que eu já vou colocar lá na academia, tudo de LED, pra melhorar lá. E a gente também já vai pintar as paredes semana que vem. E é isso aí, velho, correria. Então, velho, antes de falar dessa parada do Toguro, eu só quero que vocês vejam esse vídeo aqui, cara, de mais de três anos atrás, em que eu falei aí sobre vlogger versus atleta. E nessa época eu já citei o exemplo do Toguro, então olha o trecho desse vídeo aí. E daqui a pouco eu volto. Tem muita gente que faz. Igual ficaram tirando o Toguro lá, falando que ele contribui pro esporte, eu contribuo caralho. Porque o Toguro, ele chega num evento lá, ele distribui mil coqueteleiras lá, ele distribui camisa, ele mostra a vida de uma pessoa normal que trabalha e estuda, entendeu? Que é 99% da população que tem aí fora. Não é todo mundo que tem condição de ficar aí o dia inteiro, fazer sete refeições por dia sólida, e ir pra academia fazer três cardios, não, rapaz. Você entendeu? Todo mundo aí atrás tá correndo atrás. Então o Toguro é só um exemplo. Você pode pegar o Jason também. Que atleta aí que fica falando dos erogênicos? Então como vocês puderam ver, cara, nessa época eu tinha 300 inscritos. Não é 300 mil, 300. E ninguém me conhecia, não tinha motivo nenhum pra fazer isso. Meu canal não tinha patrocínio, não tinha nada, e mesmo sem patrocínio, eu não ficava querendo ser patrocinado, nem nada disso. E assim, cara, tem gente que acha que eu não gosto do Toguro, não é nada disso. Eu posso mostrar qualquer vídeo meu aqui, cara. Eu nunca falei mal do Toguro, velho. Então eu zoo o Toguro, e o Toguro também me zoa, como vocês puderam ver, no vídeo com o Renato Cariani, no vídeo que eu apareci agora no canal do Toguro recente. Tipo assim, a gente troca ideia, a gente fica zoando. Mano, o Toguro já fez vídeo story, por exemplo, me zoando, tipo assim, ah, velho, você tá com sono? Assiste o vídeo desse cara aqui, que o vídeo dele dá sono pra caralho, ou seja, chamando meu vídeo de chato, entendeu? E não tem nada a ver, cara, isso é brincadeira. Tipo, eu não treto com ninguém, velho, de verdade, assim, já tive alguns desavenços com algumas pessoas aí, mas é pessoas que pensam muito diferente de mim, não tem como agradar todo mundo, cara. Quem fala que, ah, eu tô querendo aproveitar a hype, não sei o que, mano, o Toguro já me chamou pra ir na casa dele, velho. Tem mais de uns dois anos, eu nunca fui, porque é longe pra caramba, eu gosto de ficar aqui na minha casa, vocês viram, tem a obra aqui, eu tenho um monte de coisa pra resolver aqui, eu não ligo pra esse negócio de ficar aparecendo em canal dos outros, nunca liguei, sempre gostei de fazer o meu, mas também não tem preconceito nenhum, cara, se for pra gravar, a gente grava, gravo com qualquer pessoa, já gravei com um monte de gente, tem canal menor que meu, gente que tá começando agora, eu sempre faço questão de indicar as coisas que eu gosto, tipo, às vezes tem marca que nem, nunca me deu nada, e fala assim, não, caralho, esse negócio que é bom demais e tal, então, velho, eu não fico olhando isso, entendeu? E com relação ao negócio do Cariani, o Coach Rubens ainda não me respondeu, tá? Vou esperar ele me responder, quando ele me responder, eu falo um pouco mais sobre isso, e com relação ao treino também, vou esperar o Coach Rubens me responder, por quê? Aí fica um vídeo mais voltado pro caso do Coach Rubens, né, e tal, e é isso aí, cara, então não tem muita coisa pra agregar nesse vídeo aqui com relação a esse negócio do Toguro, o próximo vídeo, então, vai ser informativo pra caramba, porque eu vou falar do treino e tal, tá cheio de vídeo informativo pra sair aí, porque aqui eu fico mais focado na parte informativa aqui em casa, né, mas mesmo assim, tô mantendo esse ritmo aí, tentar postar mais vídeos, postar muitos vídeos por semana, pra, porque vocês gostam, né, cara, não adianta, então não adianta eu também ficar aqui sem produzir conteúdo pra vocês, mas de uma coisa, eu quero zoar o Toguro, isso é fato, então, olha essa foto aqui, o que aconteceu? A gente tava fazendo o card, como vocês puderam ver, num desses vídeos dele pra trás, é que ele posta vídeo pra caramba, ele falou assim, ah, vamos parar aqui, vamos sacar, e vamos tirar uma foto, véi, sinceramente, ele foi massacrado, tá, e ele fica me zoando de anti-shape, olha o trecho desse vídeo aqui também, sacado, 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 saca aí, saca aí, saca aí, saca aí, saca aí, saca, 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 sacado, 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 agora olha esse trecho desse vídeo aqui com o Fábio Giga também, ele me chamando de anti-shape, vou desligar porque o gorgonoide é melhor de zoar pai, ô pai, tá bem? Sabe, ô, eu queria o nome daquele medicamento pai, que você tomou, pra não ter o shape, como que é o nome? pai, os caras tão desafiando você aqui na rodinha pai, e aí velho, então ficou feio pra ele o negócio, por quê? Porque eu fiquei lá na casa lá e tal, e aí eu falei assim, ô tô, vamos lá avaliar o shape, colocar alguém pra avaliar o nosso shape, um do lado do outro e tal, e ele ficou correndo o tempo todo, ele nem postou essa foto, e foi ele que tirou a foto, se a foto foi do celular dele, tanto é que o Lelis teve que pedir pra a pessoa lá tirar outra foto, porque ele não ia postar na hora que ele viu a foto, na hora assim a foto não tem efeito nenhum, tá? É isso mesmo a realidade, e ele ficou correndo, cara, então parece que o anti-shape, mesmo sendo anti-shape, tá no foco, entendeu? Então eu queria mandar esse recadinho pro Toguro aí, que ele desafiou por 50 dias, mas se eu fosse ele eu corri um pouco mais, mas isso é brincadeira, mas realmente, eu tô falando tipo na moral, o Toguro arregou bonito, não quis mostrar a shape, não quis fazer nada com relação a shape perto de mim, sendo que ele fica me zoando, me tirando com essa bobeira, e é isso aí, cara, agora sim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, tentar postar, igual eu falei, tentar postar mais vídeos mais e mais vezes, é nós que estamos juntos, e até o próximo vídeo.